Boa noite a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno Primeiramente galera, se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos Conhecerem o nosso trabalho, beleza? E seja um membro do nosso canal que é muito importante Galera, o vídeo daqui da noite é passando para vocês o canal do Mário Coelho, que é o maior canal do Vasco O Mário Coelho teve acesso a informações de dentro do clube, de diretores chegados a Jorge Salgado E a diretoria fake que está hoje aí no Vasco da Gama Que eles estariam já fazendo as malas, já se aprontando para sair do clube Porque eles já sabem o que vai acontecer E por isso, essa arrumação, arrumando malas, arrumando as coisas Porque eles sabem que as coisas para eles já teve o fim E esse fim vai ser decidido aí no dia 28 de setembro É uma notícia que o Mário confirmou aí, hoje E gente de lá de dentro, ligadas a Jorge Salgado Falaram que eles já estão arrumando as malas aí para deixar o clube É uma informação que o Mário Coelho passou no canal dele hoje aí E eu estou aqui passando para vocês Isso é uma informação porque o que acontece é que realmente A ação dos Templares foi uma ação muito bem elaborada É uma ação que vai fazer o Levenceno ser presidente do Vasco Como a gente sempre estava falando Desde fevereiro, quando o seu Eloy apareceu Seu Eloy Ferreira com essa ação e o pessoal dos Templares E a justiça demora porque é várias ações São várias coisas a serem julgadas Agravos de instrumentos E tudo foi ajuntado E vai ser julgado tudo de uma vez só Então essas informações são informações que foram faladas hoje No canal aí do Mário Coelho e a gente está passando para vocês O que está acontecendo, gente, é que a gente sempre falou O Vasco está aí com gente que arquitetaram o golpe dentro do clube Os caras estão há nove meses Ilegalmente pelo estatuto do Vasco da Gama Estão por uma forma que foi julgada de esdrúxula Lá no dia 17 de dezembro do TJRJ Então ninguém acreditou naquele momento Eles darem a causa Ah, mas Vasco Foi inadmissível Isso ter acontecido Infelizmente quem sofre é os torcedores É o clube Que hoje passa o pior momento da sua história O Vasco hoje é um clube totalmente achincalhado Um clube totalmente destruído Porque a intenção desses caras foi fazer isso tudo que está acontecendo hoje E graças a Deus O seu Aloy apareceu Iluminado Uma pessoa maravilhosa Com a galera dos templários Com essa ação aí que está sendo muito bem feita Com essa enquete aí Que foi do dia 14 Ser definitivamente extinta E aí a posse também do dia 25 Aonde aquela desembargadora deu uma liminar E hoje soubemos também Que o que aconteceu A posse acabou acontecendo Antes do que ela ter sido proferida Isso saiu com uma verdadeira bomba hoje Isso tudo aí Já está deixando aí Esses caras aí Já prontos aí Para sair do clube Por isso que a gente passa essa informação a vocês Que realmente procede E deve estar acontecendo realmente isso Passa essa informação para vocês Com bastante Expectativa E felicidade Porque a gente quer ver esses caras longe do Vasco da Gama Fora do Vasco Chega desses caras dentro do clube Chega de ser humilhado Chega de ser um clube aí Que só vive aí Dando tristeza ao torcedor E os outros esportes A gente nem fala Que todos os esportes do Vasco Praticamente acabaram O basquete Que é um esporte aí Popular no Vasco da Gama Que hoje não existe dentro do clube E a gente hoje aqui Fica muito triste É... De estar passando essa situação Mas as coisas estão acontecendo E vão acontecer E a gente espera aí Que agora Faltando agora seis dias A gente chegue dia 28 E a partir do dia 29 Se Deus quiser O Levem Assuma imediatamente E já comece a implantar o projeto Somamos dentro de São Januário Beleza galera? É uma informação que eu passo a vocês Que essa diretoria golpista aí Já está arrumando as malas Foi passado hoje no canal Do Mário Coelho E pessoas ligadas aí Ao Jorge Salgado Informou aí o canal do Mário Coelho Eles já estariam arrumando as malas Para enfim Sair do clube E ó Vazar Para nunca mais gente Para nunca mais voltar Esses caras aí Nunca mais Pode ter certeza Pisem em São Januário Se pisarem Vão ser totalmente ignorados Com toda certeza Que foram os verdadeiros vilões ao clube Com a forma de destruição Em massa Que o clube vem sofrendo Nesses nove meses Que estão implantadas Essa gestão fake Dentro do clube de regatas De Vasco da Gama Galera Boa noite a todos Saudações Cusmaltinas A todos vocês Amanhã terei vídeo no canal aí Qualquer novidade Estarei passando para vocês Valeu? Se Deus quiser Dias melhores virão para o clube A história será contada Por todos Que fizeram Essa briga aí Contra o sistema E esses gestores fake Dentro do Vasco Se Deus quiser Teremos dias melhores E a gente pode ter certeza Que a gente vai voltar a sorrir Com toda certeza E vai dar Vasco Com toda certeza Valeu pessoal Grande abraço a todos Valeu